Se um dia eu prestei Eu tô distribuindo, agora tá assim Coração, óculos em gel desses bem vagabundos Passando na mão de todo mundo Passando na mão de todo mundo Coração, óculos em gel desses bem vagabundos Passando na mão de todo mundo Passando na mão de todo mundo Desde os dois anos tô pegando tudo Bora passar álcool em gel e saiu Rodolfo! Ei, Gabi Martins, eu tô igualzinho álcool em gel Daqueles bem vagabundos Se eu trouxe a favorito que estava contigo Não tá mais aqui, não tá mais aqui O que era exclusivo eu tô distribuindo Agora tá assim Coração, óculos em gel desses bem vagabundos Passando na mão de todo mundo Passando na mão de todo mundo Coração, óculos em gel desses bem vagabundos Coração, óculos em gel desses bem vagabundos Passando na mão de todo mundo Passando na mão de todo mundo Desde os dois anos eu tô pegando tudo Coração, óculos em gel desses bem vagabundos Passando na mão de todo mundo Passando na mão de todo mundo Desde os dois anos eu tô pegando tudo Coração, óculos em gel desses bem vagabundos Passando na mão de todo mundo Passando na mão de todo mundo Fez 18 anos eu tô pegando tudo Tá escapando ninguém não, viu? Não escapa, Gabi! De jeito nenhum! Valeu, Gabi! Tamo junto, meu bem! Fez 18 anos eu tô pegando tudo